Rios Games, o melhor site para jogos em mídia digital para Playstation 3 e Playstation 4. Link na descrição do vídeo. E aí pessoas do Youtube, com o Radulus aqui com mais um unboxing pra vocês. Dessa vez galera do Game Mass Effect Trilogy, adquirido no site .frio.com por apenas, deixa eu ver aqui na nota fiscal, R$100,48, R$97,49 pelo Game. E mais R$2,99 de frete. Beleza, ele veio empacotado dessa maneira, chegou bem antes do que a data prevista. Que foi previsto pra ser entregue dia 26 do 11, chegou pra mim dia 17 do 11. Então entrega super rápida aí, vamos abrir o pacote pra conferir. Olha só que bonitão aí a caixa por fora, é uma luva na verdade né, que vem com um negócio aqui dentro contendo os discos. E como o próprio nome já diz, né, trilogia, vem com os games Mass Effect 1, 2 e 3. Mas o Mass Effect 1, inicialmente era exclusivo do 360, né, do Xbox. E depois ele teve suas versões em PC. E no Playstation 3, a versão do Playstation 3 só foi lançada com o lançamento dessa trilogia que foi em 2012. O jogo original foi lançado em 2007. E pra PC, eu não lembro se foi lançado em 2007 ainda ou em 2008. Mas no Playstation 3, ela só chegou em 2012 nessa trilogia. A saga de Mass Effect completa, olha só, tem em português cara, que da hora. Só não sei se o game terá legendas, os games né, aliás, o Mass Effect 2 3, por ser mais novo, eu acho que tem legendas em português. Mas os outros dois, eu não sei ao certo. E o interessante galera, é que essa trilogia, em cada uma de suas plataformas, vem com conteúdos digitais diferentes. E a de Play 3 é a que mais tem conteúdos digitais. Eu não tô mentindo, vocês podem conferir aqui, nessa imagem que foi tirada da Wikia do Mass Effect. Vamos tirar a luva aqui, olha só, que bonito cara, o Comandante Shepard aqui já na capa do bagulho, eu achei que ia ser todo preto. E a nave aqui que eles usam né, o SR-1 Normand, é isso mesmo que chama a nave? SR-2 tá escrito aqui, SR-2 Normand. É a nave aí que o Comandante Shepard tem no jogo pra fazer suas missões espaciais. Vamos ver, ó que da hora cara. Caraca, que legal, não tá nem cabendo no vídeo o bagulho mano. Vamos ver aqui ó, Mass Effect 1, Mass Effect 2 de ponta cabeça, tudo bem, vou deixar assim mesmo. E Mass Effect 3, olha, tem imagem de fundo, vamos tirar os discos pra conferir as imagens de fundo. Que da hora cara, que da hora. Ah, meio difícil de sair o disco. Todas elas, acredito, que são o Comandante Shepard né. Bem legal, bem legal. E aqui, nesse outro compartimento, temos dois panfletinhos aqui. Vamos ver o que que, olha só de novo aqui o símbolo aqui do Normand RN7, sei lá. Vamos ver o que que é isso aqui. E aí, é o manual. Manual bem básico né, como costuma vir nos games mais recentes. E aqui o conteúdo do download para a versão estendida do Mass Effect 3. Que eu acabei de ver na Playstation Store brasileira, tá de graça. Então, é... Ah, não é, não é o... Eu achei que era um Vulture pra fazer o download, mas só tá... É só uma propaganda mesmo, faça download, blá blá blá. Ah é, já tá explicando aqui que é de graça, ó. Sem custo adicional. Legal. Então, eu vou baixar aí. E aqui o que vem, ó. Conteúdo pra download está disponível para o Mass Effect 2 e 3, sem custo adicional. Para acessar os servers do Mass Effect 3, tal, tal, tal. Beleza aí, os conteúdos digitais que vem no jogo né. Então, vamos lá. Os discos são bem simples. Mas o pacote todo, o conteúdo todo aí eu achei bem legal. Ainda mais por um preço bem interessante né cara. 100 reais por 3 games. Que, pra quem não conhece, o Mass Effect é um game em terceira pessoa, de tiro, de ficção científica, com elementos de RPG. E a história é muito extensa cara. Tem muita coisa na história desse game. Tem as raças diferentes que você vai conhecendo, interagindo. E esse também é um game, como alguns outros aí né, baseados na escolha do jogador. Então, você cria a sua história, basicamente isso. Tem algumas escolhas, alguns pontos chaves no game que determinam como que a história vai terminar. E consequentemente, continuar no próximo jogo né. Porque jogando desde o 1 até o 3, você vai importando a sua história anterior. Então, vamos supor, eu zerei o Mass Effect 1. Eu começo o Mass Effect 2. Vou começar com a mesma história que eu terminei no Mass Effect 1. Entendeu? Eu acho que vocês entenderam né, mas eu vou falar de novo. A história continua cara. As escolhas que você fez no primeiro, terão impacto no segundo e assim por diante. Bom galera, o unboxing de hoje é esse. Faz muito tempo que eu não fazia unboxing. Eu acho que até eu perdi um pouco a prática, comecei a falar umas coisas nada a ver aí. Mas, se vocês quiserem, tem mais informações na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui. Aquele abraço, valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!